Eu não sei! Não sou eu! Não sou eu! Você... Por que você me ameaçou? Eu não consegui me despertar. Ah! Monê! É a verdade? É a verdadeira? É a igreja? É a igreja? É... Espalhã sca... Será que eu me converti? Por que eu me converti? O tempo de não Christa é um bruxo? Eu não士... Legenda por Sônia Ruberti